Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon aqui de novo. Nesse vídeo vou fazer a correção só dessa número 8, porque ela é uma questão muito boa para vocês treinarem. É uma questão excelente. Então, alguns alunos perguntaram para mim, professor, qual a fórmula que eu uso? A questão aqui não é só você saber que você vai aplicar Pitágoras, se tem um triângulo retângulo aqui e outro aqui. A questão em si é a forma como você vai usar. Então, aqui é onde mora o diferencial. Lembra que eu falei para vocês sobre os triângulos pitagóricos? Então, é muito importante ter isso em mente. Por que, professor? Porque o pitagórico evita que você faça as contas muito altas aqui. Como assim, professor? Vamos lá, de pouquinho em pouquinho aqui eu vou fazer com vocês. Deixa eu colocar o lápis aqui. Vou botar de azul, né? Vamos ver. Não tem nada azul aqui. Então, beleza. Pessoal, o que é o essencial? O essencial é você saber que isso aqui é um triângulo retângulo, tá bom? No problema, ele está perguntando para a gente a altura da árvore maior, tá bom? Então, vamos ver o que o problema nos dá. Dois gaviões, cada um no topo de uma árvore, avistaram um lagarto no solo e lançaram-se ao mesmo tempo na direção dele. Então, esse lagarto aqui, tá aqui o lagartinho, é esse ponto em comum. E os gaviões voaram ao mesmo tempo. Calcule o que se pede em cada item, considerando que os dois gaviões percorreram a mesma distância para chegar ao lagarto. Ou seja, se eles percorreram a mesma distância, tem uma informação muito importante aqui. Se aqui, esse percorreu 65 metros, quanto esse percorreu? Quanto o outro que está na árvore menor percorreu? 65, perfeito? Então, aqui faz toda a diferença a gente saber coletar esses dados, tá certo? Deixa eu só mudar aqui, porque está muito grosso. Vai acabar tomando muito espaço nosso. Então, vamos lá. Percorreu 65. Vamos ver o que ele pede aqui. A medida da altura da árvore maior. Então, árvore maior aqui, eu vou chamar de X, tá bom? Professor, o que vai ser esse X? Vamos aplicar o quê? Pitágoras. A gente tem a hipotenusa e a gente tem dois catetos. Porém, a gente tem triângulos muito importantes, tá certo? Não é muito cobrado divisão por 13, certo? Mas aqui a gente sabe que esse número dá para dividir por 13 e esse dá para dividir por 13, tá bom? Então, se eu dividir 65 por 13, eu vou ficar com quanto? Deixa eu botar aqui. 65 por 13 vai me dar... Vamos ver... 5, né? 5 vezes 3, 15. Então, ó, se eu dividir 65 por 13, eu vou ter 5. Ó, tá desenhando um triângulo pitagórico, tá vendo? Sempre que vocês tiverem um número muito grandão, pensam nos pitagóricos. 5, 4 e 3, 5, 12 e 13, 7 e por aí vai. Aqui eu acho que não vai ter 7 não, vai ser o de 5, ó. Então, vamos lá. 65 dividido por 13, deu 5. Então, 52 dividido por 13 vai me dar quanto? 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4, né? 4 vezes 10, 40. Com o 12, 52. Então, eu tenho aqui, ó, 4. E agora, professor, quem que sobrou aqui? Sobrou 3. Então, eu vou fazer 3 vezes o quê? 3 vezes o 13. 3 vezes o 13 vai me dar o quê? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, pessoal, quais são os grandes ensinamentos desse problema? Ele tá dizendo pra vocês que dividir é muito importante, que é bom a gente saber dividir, tá certo? Professor, um número grandão. Vou ver se dá pra dividir por 13 aqui, por 13 aqui. Como é que eu ia chegar nisso? Primeiro passo, você viu que tem 5. Dá pra dividir por 5, dá pra dividir por 10. Mas aqui não tem 5, é um número par. Então, aí você ia fazer, poxa, por 2 dá, mas o de cima não dá por 2. Por 3, o de baixo não dá. 5 mais 2 dá 7. 7 não dá pra dividir por 2. E aí você vai o quê? Sempre aumentando o seu leque, tá certo? Então, se você viu, poxa, é um número grandão. Vou tentar dividir por 13. Vamos ver se dá por 11, tá bom? Por que que eu faria isso em uma questão? Porque com certeza o colega que tá mais apurado, ele já olhou e já viu. Caramba, dá pra dividir por 13. Porque ele gravou aquela regra do 13. E aí, o que que eu faço? Eu vou tentar dividir. Vou tentar por 9, eu sei que não dá. Aqui, então vou tentar por 10 aqui, não dá. Por 11, vou tentar por 11. Aí eu não deu. Então vou por 12. 12 também não dá, porque tem que dar por 4 e por 3. Então, poxa, aqui não dá por 3 e não dá por 4. E agora, o que que eu faço? Vou tentar pelo 13, entendeu? E aí vocês conseguiriam chegar no mesmo lugar que o coleguinha que gravou. Só que, por quê? Porque vocês tiveram todo o recurso de não saber que não dava por 2, por 3, por 4, por 12, por 6. E aí vocês foram e descobriram que dá por 13, como na marra. Chegaram aqui, dividiram 65 por 13 e 52 por 13. Tá bom? Então, viu um número grandão? Tenta achar um Pitagórico. Essa é a dica que eu dou pra vocês aqui. E o essencial, saber dividir, saber multiplicar. É muito importante saber dividir. Tá bom? E a divisão ajuda, gente. A gente acha que a divisão só atrapalha. Olha aqui como é que ajudou. Me ajudou a chegar no 5, no 4. E sabendo que tem um Pitagórico 3, 4 e 5, me ajudou a chegar no 3. 3 vezes 13 dá 39. Agora vamos fazer esse daqui. A altura da árvore a gente já achou. 39. Altura da árvore maior. 39. Agora, professor, ele está pedindo a distância. A distância entre o lagarto e a árvore menor. Então, o lagarto está aqui. Ele quer essa distância. O lagarto e a árvore menor. Ele está querendo esse cateto aqui pra gente. Como é que eu vou fazer isso, professor? Teorema de Pitágoras. Exatamente. Você vai fazer o quadrado de 65. Olha que tortura. igual ao quadrado de 25 menos y ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de y. Agora, pessoal, se você for tentar enxergar um Pitagórico, termina em 5, termina em 5. Vou tentar dividir por quê? Por 5. Ah, não, professor, mas que eu vou tentar por 15. Não, pensa no menor. Por quê? O 25 aqui não dá pra você dividir por 15. Por nenhum múltiplo muito grande. Então, você vai e já taca aqui, ó. Divide por 5. Ó. Vamos tentar simplificar a vida. Dividir por 5. 25 dividido por 5 deu quanto? 5. Opa. O menor lado mede 5. Estou a caminho de um Pitagórico. O menor lado mede 5. Aqui deve medir 12. E a minha hipotenusa, que é o maior lado, deve medir 13. Se eu dividir isso daqui por 5 e dá 13, então, eu achei o meu outro Pitagórico. Eu estou fazendo a bolinha grandona, pessoal, porque está ficando bem feio, mas é porque o programa aqui do livro não está aceitando. Isso aqui é direto no livro. Então, 65 dividido por 5 dá 13. Está certo? Por quê? 10 vezes 5 dá 50. E 3 vezes 5, ó. 10 vezes 5 dá 50. E 3 vezes 5 dá 15. Então, vai dar 13. 50 mais 15, 65. E agora, pessoal? Achei 5. Achei o 13. Quem que está faltando? Está faltando o 12. Certo? Só que aí, o cara já chega aqui. Eu estou botando o 12 aqui dentro, ó. Porque, só para dizer que é o Pitagórico, tá? Mas as medidas são as que estão aqui fora. Ah, professor, então, a distância da lagartixa aqui, ó, do lagarto até a árvore é 12? Não. Esse é o Pitagórico que eu achei. Lembra que eu estou dividindo tudo por 5? Se eu achei, ó, 13 vezes 5, 5 vezes 5, aqui vai ser o quê? 12 vezes. E aí, 12 vezes 5 dá quanto? Hã? Se você guardar 5 reais por mês durante um ano, no final do ano você tem quanto? 60. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Professor, eu fiz da fórmula mais pesada. Esquenta não que eu fiz com você também, tá? Vamos junto aqui. Agora, deixa eu ver só o que eu tenho que fazer. Aqui, ó. Não posso deixar nisso aqui. Eu vou só diminuir. Ó. Olha a forma pesada aqui, como é que fica. É o que eu falei para vocês. Aplicando Pitágoras, tá? Aplicando Pitágoras, você vai fazer hipotenusa ao quadrado, ou seja, 65 ao quadrado, ó. Igual a 52 ao quadrado mais o x ao quadrado. E aí, 65 ao quadrado deu 4.225. Igual a 52 ao quadrado deu 2.704 mais x ao quadrado. Quem fez isso aqui e falou, poxa, que doideira, você está errado, não está, não. Pessoal, faz do jeito mais complexo, tá? Você está fazendo aí contas que são realmente necessárias para resolver, tá bom? Não é que seja desnecessário, não. Então, você ficou com x ao quadrado igual a 1.521 e a raiz quadrada de 1.521, o número que multiplicado por ele mesmo dá 1.521, é o nosso 39, que é a nossa resposta. Graças a Deus, está certinho. E aqui, agora, para achar o y, a gente tem a hipotenusa, que ele já deu. Então, a gente fica com 65 ao quadrado igual a 25 ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, 65 ao quadrado a gente já fez, 4.225. Agora, o 25 ao quadrado dá 625 mais o y ao quadrado, que a gente não sabe o valor ainda. y ao quadrado fica valendo o quê? 4.225 menos 625 dá 3.600. Raiz quadrada de 3.600, 60, né? 6 vezes 6, 36. E zero. Como está o quadrado, a gente bota dois zeros. Aqui eu botei os pitagóricos para vocês. Pedi para vocês gravarem esses aqui. Esses tem que gravar. Esses aí vocês botam... Mas assim, não é gravar por gravar. Não vai cair ele assim. É o que eu falei para vocês. Vocês vão olhar e enxergar. Pô, deu 5? Então, deve ser esse pitagórico aqui. Porque é o menor lado. Ah, o maior lado eu dividi e deu 5. Então, deve ser esse pitagórico aqui. Deve ser 5, 4 e 3. Deu para entender, pessoal? Deu para ajudar vocês aí? Então, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.